Música Terra de povo ordeiro e trabalhador O lugar é bonito, bem cuidado, cercado de belezas naturais e as construídas pelo homem Música Hoje são cerca de 7 mil habitantes que vivem aqui Quem chega logo percebe a igreja matriz Cristo Rei bem no centro Por fora suas torres não passam despercebidas Por dentro as belas pinturas feitas por um artista italiano As construções antigas marcam época Lembranças deixadas pelos primeiros descendentes de alemães e italianos Que colonizaram esta terra que hoje é o município Música E este é um dos locais que podem ter dado origem ao nome de Trombudo Central É que é justamente aqui que se encontram os dois rios O que vem de Agrolândia e o de Braço do Trombudo Formando aqui uma espécie de tromba Mas parece mesmo uma tromba? Se você quiser observar o encontro dos rios fica no centro Quem é da cidade já está acostumado com o caldo de cana do seu Noé É fácil de encontrar ele por aqui Já são mais de 30 anos neste ponto E caminhando um pouco a gente encontra mais história E por aqui onde o trem já passou Hoje apenas veículos e pedestres fazem a travessia O viaduto Hermínio Prada fica bem no centro da cidade E debaixo tem uma ilustração que remete à época da locomotiva Música Aqui era a última parada do trem que saía de Itajaí É na cidade que a gente conheceu o Seu Mário Ele trabalhou desde os 17 anos na estação de trem E sempre falou com orgulho da profissão Que era um... foi a minha... Quer dizer que foi a minha vida, né? Trabalhar aqui nessa estação Só que o incêndio em 2014 arruinou a estrutura E com o tempo vão ficando as lembranças Assim como a do Seu Mário que já nos deixou Música Quanta coisa já aconteceu nesses 57 anos Música Trombudo Central é considerada a mãe de braço do Trombudo Este monumento feito de pedra ardósia Foi construído e inaugurado em 2004 E ele marca o limite entre os dois municípios Já aqui no centro da cidade, na Praça 22 de Julho Esse monumento que foi inaugurado em 1988 Remete à plantação da mandioca O que já foi uma das principais atividades econômicas de Trombudo Central Pois é, só que a agricultura perdeu espaço por aqui E agora a extração de pedra ardósia É a principal atividade econômica do município Música Dizem que foi uma moradora que descobriu a pedra quando arrancou um pé de mandioca Bom, mas a extração começou na década de 80 E de lá para cá, Trombudo Central se tornou uma referência É impossível passar pela BR-470 e não perceber tanta pedra Aqui se concentra a maior quantidade de pedra ardósia de Santa Catarina E estas ainda possuem características e resistência consideradas únicas no mundo E elas estão também nas ruas da cidade Nas calçadas e aqui até o meio fio é feito de pedra E não para por aí Tem móveis de todos os tipos Peças que são encontradas só aqui mesmo O caminho das pedras para o município Significou desenvolvimento Música 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 Legenda Adriana Zanotto